Salve, salve rapaziada então Agora a gente tá indo aqui Mano, a gente deu muita site crazy O dia que a gente tem um tempo Livre, digamos, vai ter um jogo Da hora de jogar aqui Quem não sabe o HB é o time do Laveve e do Mascherano Que eu tô jogando aqui, mas vai ser um jogão Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do jogo E tudo mais Tá mal gritaria aqui que a rapaziada tá entrando no blusão agora Outros estão trocando na minha aula A gente tá indo pro A gente tá indo pro estádio lá já É uma hora de viagem Provavelmente vai ter alguma palhaça daqui Eu vou gravar aqui ó Marcão já é em cima do vídeo já Isso aí rapaziada Hoje nós aí Tá aí pro Gerardi Boleta quebra sem cap e os cinco carretas O Vingão chama Segunda parte Da Salve, Oni, Cláudio De Juju, ela te deixa fazer Olha aí que eu não tive a palda de gravar É rico, é rico É rico Rapaziada, ia pro jogo? Tranquilo? Ó E agora tá parecendo sangue Tô mesmo pra você Tá aí pra mim pra você E aí? Hoje, primeira vez no estadio? Primeira vez em Vitor no estadio? Na China. Privilégio em Vitor. Ó a torcida, como é que tá? Querendo sair no soco. Chegando aqui agora no estadio aqui em São Paulo. A gente viu o cachecol aqui na Berguês. Foi ali na porta do nosso busão. Mano, os caras de Xangai e Xangai. Foram lá no busão, lá deram o cachecol pra todo mundo. Pra sair descendo do busão assim. É isso aí. Música Os caras estão cantando glória, glória, aleluia. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?